Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Se é a Scheng. Quando a gente fala que o mercado está subindo, o mercado está caindo, na verdade a gente está falando bolsa de ações inteiro, né? A gente está falando índice Bovespa. É, o que é esse índice Bovespa, né Scheng? É o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Então o nosso mais importante índice de desempenho médio, de cotações de ações, certo? Que ele vai englobar as ações com maior negociabilidade, as que são mais negociadas e as que são mais representativas na Bolsa. Então, obviamente, não vai entrar todas as ações aí da Bolsa, certo? E ele foi criado lá em 2 de janeiro de 68, justamente para medir como que o mercado acionário está indo, se está indo bem, se está indo mal. E é importante citar também que o Ibovespa, ele é medido em pontos. Então quando a gente olha no jornal, vê algum noticiário, a gente sempre vê, ah, Ibovespa está 49 mil pontos, 50 mil pontos, 51. E esse ponto, na verdade, seria o valor hipotético dessa carteira de ações valorizadas, né, em moeda corrente. E aí os analistas financeiros transformem a diferença dos pontos em taxa de retorno, para a gente poder entender que é em porcentagem. E também é importante lembrar que o índice Bovespa, essa carteira teórica que você comentou, ela tem vigência, por exemplo, né? Ela muda toda, janeiro, maio e setembro. Então você pode ver, acompanhar tudo isso no site da BMF Bovespa. É, você que tem curiosidade, entra no site da Bovespa, lá tem de 4 em 4 meses, como o Scheng falou, eles mudam a carteira, pondeira a ação, então é sempre bom dar uma checadinha para ver como que está, se a participação de cada ação no índice, né, Scheng? Isso. E também é bom lembrar que nem todas as ações da BMF Bovespa faz parte do Ibovespa. É um grupo de elite e tem critério para entrar. É, exatamente. Então, obviamente, tem que ser ações, então o índice só vai contemplar ações que estão negociadas em bolsa, certo? E, obviamente, também a empresa não pode estar em recuperação judicial, ela vai ser exclusa do índice se ela estiver em recuperação judicial. E tem 3 critérios básicos para incluir uma ação no índice Ibovespa, certo? Um é liquidez, outro é volume e outro é tamanho. Em termos de liquidez, nas últimas 3 carteiras, a empresa tem que estar sendo negociada em pelo menos 95% dos pregões. E, além disso, ela tem que estar entre as 85% mais negociadas pelos índices de negociabilidade que a Bovespa tem. Só entrar no site, tem todas as formulinhas para quem gosta de conta, certo? Então, esse é o índice de liquidez. O índice de volume, a empresa tem que ter participação no total do volume negociado no último ano ou nas últimas 3 carteiras vigentes de pelo menos 0,1% do volume total negociado. E, por fim, em termos de tamanho, a ação para estar inclusa no índice, ela não pode também ser o que a gente chama de PN Stock. O que é PN Stock? É uma ação que tem cotação abaixo de R$ 1,00. Então, ela tem que ser representativa também. Então, no final das contas, por exemplo, se a gente pegar o índice hoje, eu não vou ter as 500 empresas mais ou menos que estão negociadas em bolsa. Eu vou ter 61 ações de 58 empresas mais ou menos, que é a composição do índice hoje. É, e esses critérios de inclusão é muito importante, porque imagine que você é um gestor de fundos e você está escolhendo as ações. Muitas vezes você consegue seguir o retorno de mercado, que é o retorno de Bovespa. Se você tiver ações muito fora desse critério, você é obrigado a investir. Até porque é para poder replicar o retorno de Bovespa. Por isso que é muito importante você entenda que aquelas ações que não atendem esses critérios, recuperação judicial, por exemplo, não entrem. De tal forma que você possa comprar e investir ações saudáveis, com bastante liquidez de capital aberto. É, em termos de representatividade, essas ações do índice vão representar entre 80% e 95% das negociações da bolsa. Então, realmente, é bem representativo. E o cálculo, Schengler, é feito em tempo real. A cada 30 segundos, a Bovespa calcula esse índice e divulga para o mercado. Então, ele pode mudar a cada segunda, a cada 30 segundos, a cada negociação, a cada nova informação que é divulgada para o mercado. Bom, você que gosta de emoção, então, acompanhe a Ibovespa. E lembrando também, por favor, não faça a comparação dos pontos, né? Do Ibovespa com os pontos de outro indexador, de outro índice do mundo, de outras bolsas. Porque não são comparáveis, são critérios diferentes. O que dá para comparar são os retornos. Isso, as variações percentuais. Acho que deu para ter uma ideia geral do que é o Ibovespa, o que isso mede e a importância que isso tem. Então, se você gostou, siga a gente no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.